Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Hoje eu separei algumas questõezinhas sobre poderes da administração, direito administrativo, tá bom? Vamos resolvê-las? Separei três questões. Convido vocês também para adquirirem o nosso curso de mil questões de direito administrativo. O curso está disponível para aquisição no site eleitoralcombruno.com.br Tá certo? A primeira questão, 2006, Banca FCC. O mérito administrativo mostra-se compatível com qual poder? Discricionário ou vinculado? Pessoal, o mérito administrativo que se relaciona a conveniência, a oportunidade, está justamente no poder discricionário. Então, ou será a letra A ou a letra B. A letra A diz que é, então nós temos aqui, compatível com o poder discricionário e com o elemento competência do ato administrativo. B, discricionário e com o elemento motivo do ato administrativo. Lembrem-se, competência, finalidade e forma sempre serão vinculados. Então, eu posso ter esse mérito compatível com o poder discricionário e com o elemento competência? Não bate, porque o elemento competência ele é sempre vinculado. Então, não pode ser a letra A. A letra B fala com o elemento motivo. Muito bem. Então, vai ser compatível com o poder discricionário e com o elemento motivo do ato administrativo, porque o motivo e o objeto, eles podem ser hora vinculados, hora discricionários. Certinho? Gabarito, letra B. Próxima questão, CESP 2003. Vejam só. Se um servidor solicitar regularmente a sua exoneração, o ato administrativo que exonerar esse servidor será vinculado e não discricionário. Muito bem. Se há um pedido de exoneração, trata-se de uma exoneração regular, a administração não pode se eximir de cumprir esse ato, porque trata-se de um ato vinculado. Correta a questão. Então, escrevam aí. Exoneração, pedido de exoneração, ato vinculado. Próxima questão, EXAF. Para fins de formalização do poder regulamentar, que o ordenamento jurídico lhe outorga, o chefe do poder executivo vai utilizar qual instrumento? A resolução? A instrução normativa? A lei? O decreto ou uma circular? Deixa eu pegar aqui minha Constituição, pessoal, só para a gente poder localizar onde que está isso na Constituição. Vamos lá para o artigo número 84 da Constituição, inciso 4º. Olha, compete privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, será por meio de um decreto, com base no artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal. Tá bom? E assim, fechamos as nossas dicas de hoje de direito administrativo. Dê o seu joinha, se inscreva no canal e me sigam no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Tchau.